E assim mais uma vez estamos de volta com o texto de Nietzsche. O caso, o caso, ele cai, ele afunda, zombam vocês agora. A verdade é que ele desce até vocês. Sua felicidade excessiva foi para ele desgraça. Sua luz excessiva busca a escuridão que os rodeia. Texto de Nietzsche, extraído do livro A Gaia Ciência, uma das grandes obras do grande filósofo alemão. Valeu, tchau, tchau.